Olá pessoal, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso semanário Empresários em Destaque. Eu sou a Paula Stolfi, a partir de hoje sou eu que vou estar aqui semanalmente com vocês. Então me desejem boa sorte, espero que vocês gostem do conteúdo também a partir de agora, tá? Nós estamos aqui hoje com o meu primeiro convidado, o Rodrigo Silvio Emílio. Ele é empreendedor do segmento de imóveis colegiados, né? Do segmento imoveleiro, vamos dizer assim. E a história dele é muito bacana, eu não poderia deixar de trazê-lo aqui e contar um pouquinho pra vocês sobre como foi todo esse processo de transformação em um empresário de destaque hoje dentro da cidade de Santa Bárbara do Oeste. Muito boa tarde, Rodrigo. Seja bem-vindo ao nosso programa. Eu queria que você contasse um pouquinho pra mim sobre a sua origem familiar, como que foi, se dentro de casa você já teve esse exemplo pra ser empreendedor, como que aconteceu, como que foi sua vida? Tudo começou com meus pais, né? De quando a gente veio de São Paulo, meu pai ficou um tempo trabalhando lá ainda e sustentando a gente aqui. E por fim ele saiu do serviço lá e veio pra cá, e veio sem serviço. Entendi. Aí ele começou no ramo de bolsas, né? Vendas de estojos, né? Nas lojas, materiais escolares, né? Distribuindo isso. E eu acompanhava eles. Entendi. Na loja, entregando os produtos, né? Pros clientes. E vinhando disso, fizemos partes também da parte de vendas de guardanapo. Então sempre teve esse ramo de venda, entendeu? Então, desde pequenininho aí, a venda já tá no DNA da família. Isso, isso mesmo. Lembro muito também da minha mãe quando pequeno, vendia alface com as vizinhas e ia lá, comprava e fazia me entregar como se eu estivesse vendendo. Só tipo assim, já tava certa a venda só pra mim conseguir venda garantida, entendeu? É, essa base é muito legal, né? Incentivando, né? Fortalecendo aí a sua estima também, né? De bom vendedor. E como que é a composição da sua família? Você falou primeiro que veio pra cá vocês, depois ficou seu pai, vocês são em quantos irmãos? Como que é? A gente somos em três, né? Eu sou o caçula, tenho uma irmã mais velha e meu irmão que é o do meio. E também meus pais e minha mãe, né? Viemos pra cá só minha parte mãe e os irmãos. Entendi. Meu pai continuou trabalhando lá. Legal. E sobre a sua formação, como que foi? Aí desde pequeno, trabalhou, a mãe incentivava aí, deixava combinado com as vizinhas a compra do alface, mas teve o lance do guardanapo, depois teve esse segmento de material escolar, vocês produziam, vocês revendiam? Como que era? Não, é só revendia só. Entendi. O fabricante, a gente buscava e fazia a revenda desse produto. Achou um fornecedor e fazia a ponte. Isso, isso mesmo. Muito legal. E sobre a sua formação escolar, por exemplo, pra chegar até onde você está hoje, né? Como que foi? Gostava de estudar? Era um bom aluno? Eu fui um bom aluno até eu começar a trabalhar. Entendi. No tanto que eu ia trabalhar de bicicleta, ficava o dia inteiro trabalhando em pé, voltava de bicicleta, depois subia pra escola, chegava na escola, exausto. Acabava dormindo, perdendo alma. E isso me prejudicou um pouco com meus estudos. Sim, e essa pergunta eu acho muito pertinente porque eu sei que tem muita gente na mesma situação, né? Que de repente não consegue força física ou mental pra se dedicar como gostaria aos estudos, né? Sim. Mas é exemplos como você que a gente gostaria de deixar pra essas pessoas, motivando elas aí é que o sonho é possível, né? Não é isso que te barrou. E como que foi que você entrou no nicho que você está hoje? Não deu certo uma sociedade que eu tive numa loja de som, não por conta do sócio, nada, foi por conta de vendas mesmo, o lucro era pouco pra duas famílias, né? E meu irmão, meu irmão arrumou serviço pra mim numa loja de decorações, que tinha um ramo de imóveis planejados e parte de forro, divisória, né? Parei de drywall, né? E eu entrei na parte de marcenaria. Foi aí que eu comecei, não sabia nem segurar uma parafisadeira na mão. Aprendeu tudo lá? Isso, tudo lá, tudo lá. Mas eu sempre tive facilidade em aprender. Tudo, eu penso assim, tudo que eu quero aprender eu vou e faço e consigo fazer, entendeu? E tem algum método específico que é mais fácil pra você? É a prática, é online, como que funciona? É a prática. Na prática? Você aprende fazendo, né? Você aprende fazendo. Às vezes você pode errar a primeira vez, mas na segunda vez você já vai sabendo onde você errou e não vai fazer mais. E quanto tempo faz isso? Você teve esse primeiro contato com marcenaria? Olha, eu tô no ramo já há uns 18 anos com o ramo de imóveis. 18 anos? Eu até brinco com quem vai começar novo lá na empresa, que às vezes eu dou oportunidade pra quem nunca trabalhou, eu até brinco, quando você entra pro ramo de imóveis você não sai mais. E todo o marceneiro que está falando isso vai ter certeza disso. É uma carreira então promissora. É uma profissão que você cresce, você aprende, tem vários cargos que você pode evoluir dentro da empresa, então é uma coisa gostosa de se fazer. Remuneração é acima da média então. Sim, sim. Muito bom. E aí a sua marcenaria, você foi, aprendeu na prática, ficou lá há quanto tempo nessa empresa? Eu fiquei 3 anos nela. Aprendendo, então foi uma escola pra você lá. Na verdade, na verdade eu com 3 meses já comecei a fazer alguma coisinha. Você já queria? Já, eu queria sempre evoluir. Entendi. Queria sempre na verdade poder ganhar mais. Então, eu queria evoluir. Então, tudo tipo que eu podia aprender na hora de almoço, que alguém tivesse disposto a me ensinar, eu ia lá e ficava lá olhando pra aprender. Então, teve doação em cima disso, né? Teve doação de tempo aí, sacrificou o período do descanso do almoço pra agregar aí experiências novas, coisas que você queria aprender a fazer sozinho. Sim, sim. Teve parceiros legais também, né? Porque tinha que ter alguém pra... Pra vida toda, né? O pessoal que te ensinou. Ou. Muito bom. E daí, passou esse período, você ficou lá? Como é que foi esse processo até chegar à sua? Aí, no tanto que eu fui... desanimei um pouco no ramo, né? De imóveis. Com um sair de lá sem intenção de voltar por conta de ser reconhecido. Tá. Deixa eu ver se eu... Só pra gente entender certinho. A questão de reconhecimento, você fala... É tipo do seu... Ah, tá. Rendimento mesmo. De quem te contratou. Isso. No tanto que, tipo assim, eu sou marceneiro hoje, eu não tenho um registro de marceneiro na carteira. Ah, legal. Entendeu? Eu saí de lá como marceneiro, mas não fui reconhecido com isso, entendeu? Entendi. Então, dentro da empresa que você estava, não houve o reconhecimento de todo o seu empenho em se tornar um marceneiro e, de repente, te remunerar de acordo com a sua classe já, né? Isso. Pra mim, ter um salário de marceneiro, eu tinha que fazer horário corrido de almoço e fazer três horas por dia extra pra ter um salário de marceneiro, entendeu? Quatro horas a mais. Isso. É. Compreendo. Imagina a sua frustração, né? Eu sinto muito por isso. Não deixou de te ensinar alguma coisa, né? E aí você saiu de lá e foi fazer o quê? Aí eu saí de lá e abri uma empresa de rodas esportivas de carro. Tá. Isso junto com o meu irmão também. Outro sócio. Outro sócio. Legal. E passou um tempo e tal, pra ele não ficou interessante, ele acabou passando a parte dele pra mim na empresa de rodas. Você ficou sozinho, então? Isso. Eu segui isso com uns dois... um ano e meio, mais ou menos, nesse ramo de rodas. Aí surgiu a oportunidade de que ele não tava feliz também, né? Ele tinha um sócio, não tava feliz, ele sabia que eu era marceneiro. E surgiu a oportunidade dele chamar eu pra abrir uma junto, entendeu? Então aí você tava indo pra sua primeira marcenaria, de fato, onde você seria dono. Isso, isso aí. Muito bacana. A gente vai pra um breve intervalo e já volto pra terminar de ouvir essa história. É super interessante. Estamos apresentando Empresários em Destaque. Empresários em Destaque. Tec Plus tem bom atendimento, Tec Plus tem velocidade, Tec Plus tem digital e fibra ótica, Tec Plus tem suporte rápido, Tec Plus tem o menor preço e garantia. Vem pra cá, sem consulta, SP6, terás a Tec Plus, é só ligar. Ligue agora, 19-3457-5412. WhatsApp, 19-997-08-5488. Conectando você ao mundo. Mais de 105 mil pessoas diferentes que ficam bem informadas com notícias em tempo real e informação com credibilidade. Uma média de 12 mil usuários ativos por dia. Portal SB Notícias. Você muito bem informado com as notícias de Santa Bárbara e região. Voltamos a apresentar Empresários em Destaque. Continuando aqui, gente, nós estamos aqui hoje com o Rodrigo Silvio Amílio, proprietário da ERS Amientes Imóveis Planejados. E ele está contando aqui pra gente, né, como é que foi a caminhada, a jornada dele até ser o empresário em destaque que ele é hoje na nossa cidade. Rodrigo, você estava contando pra gente e aí, então, você foi dono da sua primeira marcenaria. Isso, isso, juntamente com o meu irmão. É, tinha um sócio, né? Um sócio. Que a gente começou a evoluir, começamos na garagem da casa da minha mãe. E ele sempre, né, foi sempre pra frente, sempre querendo evoluir também e eu fui me espelhando nisso nele. Tinha uma inspiração aí, então. Isso, muito, muito. Que ele sempre teve ideias boas. Criatividade. Isso, e a gente foi evoluindo, ele vinha, conversava, ah, vamos mudar pra um salão maior, começou a ficar pequeno e sempre arriscando, né, em questão de evolução, de melhorar a maquinária, de crescer, de crescer a empresa. Ficamos juntos 12 anos. 12 anos? 12 anos trabalhando junto, né, só que aí, como ele era do ramo mais de dragual, né, decoração, e eu sempre fui do ramo moveleiro. Entendeu? E ele começou com distribuição, né, desse material. Drywall, hoje ele vende tudo que ele produzia, tudo que ele instalava, ele vende hoje. Ele virou fabricante. Isso, ele tem a fabricação própria dos perfis dele. E, tipo assim, foi separando os nichos, né, que aí eu catei e fui, foquei também, mas no ramo de móveis. E trabalhando 12 anos juntos, ele seguiu esse ramo dele e eu fui sozinho. Bifurcou ali, então, os interesses, de repente, né? Isso, isso mesmo. E como que você recebeu depois essa, como que foi? 12 anos, querendo ou não, tem esse sei familiar, né? Tinha a sua inspiração, que você já citou mais de uma vez, que se espelhou muito nele, que ele tem essa visão arrojada pra negócio. Você se viu sozinho? Aí foi que eu comecei do zero de novo. Aí foi do zero? Do zero. Comecei do zero de novo. Questão de máquina, não tinha maquinário, não tinha nada. E aí a família era igual, era a mesma? Do que 12 anos atrás? Ou já tinha aumentado a responsabilidade? Não, aumentou, né? Aí foi que aí que eu entrei, né? Eu falei, eu não posso ficar, né? Sem trabalhar, eu tenho que correr atrás. E cliente me ligou, cliente que foi indicação, que eu fiz, né? De quando, na época de quando eu tava com o meu irmão. Me ligou sem eu ter nada. Falou assim, falou, você pretende ter marcenaria? Ela falou aí, pretendo. Só que eu não tenho nada ainda. Ela falou, então eu corro atrás das coisas que eu quero fazer com você. No tanto que ela pediu o orçamento, eu passei o orçamento pra ela. E ela fechou sem eu ter nada. Poxa, isso aqui é voto de confiança. Confiança. Credibilidade, né? Eu não tinha maquinário, eu não tinha salão, não tinha onde ficar, não tinha máquina, não tinha nada. Entendeu? Muito legal isso, porque a gente usa muito essa questão da responsabilidade, né? Aí já tinha a sua família. Sim. Você já tinha pessoas dependendo de você, dos seus rendimentos, né? Sim. Pra botar comida em casa mesmo, né? Pra se sustentar. E o universo apronta dessas, né? Essas surpresas agradáveis. Porque um cliente te ligar, fechar um negócio, botar um dinheiro na sua conta, sabendo que você não tem uma serra tico-tico, né? É um risco grande. Foi, foi muito batalhado, porque quando você começa do zero, né? Beleza. Aluguei o salão, mandava foto do contrato de alugar do salão pro cliente. Comprei as máquinas, parcelado. Pra ele ter confiança que você não ia subir. Sim, os fornecedores de material, que hoje eu sou muito grato a eles, e quando eu comecei, eles fizeram uma forma de pagamento pra mim, que nunca fizeram pra ninguém, entendeu? Acreditaram que ia dar certo. É, e muitas mais vezes pra mim conseguir pagar as máquinas. E deu certo, comprei o que eu precisava pra começar a produzir ali. E mandei foto pra cliente também, e falou, ó, comprei, fica calma, que seu móvel vai sair. E foi assim, e foi evoluindo, e foi tendo indicação. Por fim, além de pôr dois irmãos dela... E tem quanto tempo que isso aconteceu? Dois anos e meio. Então, apenas dois anos e meio atrás, você se viu começando do zero, precisando batalhar tudo de novo, bater na porta do fornecedor e falar, confia em mim, me dá crédito. E aí você começou sozinho, como foi? Alugou o salão, comprou, financiou tudo, pelo que eu entendi? Ah, é, parcelei tudo, sem nada, e quem começou comigo foi meu braço direito, que é minha esposa, né? Ah, e ela? É, ela tá lá desde que eu comecei a ajudar, colocar a chapa na máquina, que eu não conseguia sozinho e tal, ajudava a colocar a chapa na máquina, de tudo. Ela foi sua ajudante de produção? De tudo, de tudo. E vocês dois ficaram quanto tempo sozinhos? Ah, nós ficamos em média uns quatro meses sozinhos. Ah, bastante até, né? Porque só os dois... Quatro meses, é. E isso aí começou a aparecer serviço, e falaram, não, a gente tem que contratar alguém. Que aí entrou, nosso primeiro colaborador, né? E começamos, foi indo, foi indo, foi indo. E aí teve gente que já trabalhou comigo antes, que eu trouxe pra trabalhar e tá comigo até hoje. Parceria que você fez no decorrer da estrada aí, né? Isso, e nisso foi surgindo a oportunidade de serviço, centro médico de Campinas, eu fiz uma etapa lá inteira, foi eu que fiz os móveis. Nossa, até lá em Campinas, onde a concorrência é muito mais ampla, vamos dizer assim. Isso, um amigo meu construtor indicou um serviço pra mim lá no Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul? No Rio Grande do Sul, que foi um desafio muito grande pra mim, né? Que é... Pela distância ou pela complexidade? Distância. O que mais dificultou foi a distância. Em sair daqui, tipo, quase 20 horas de viagem no caminhão, entendeu? Pra chegar lá e já trabalhar no outro dia. Então foi um desafio muito pra ficar longe da família, né? E você levava a sua equipe? Levava. Tinha que levar a equipe de montagem? Mas em três. Sempre em três? Sempre em três. E eu acompanhava todo o processo. E essa questão que você faz de acompanhar o processo, né? Eu ia entrar até nessa questão já. Como que você melhora o aprendizado hoje? Porque todo dia a gente tá aprendendo, né? Você tem um método próprio pra que isso funcione na sua empresa? Você citou aí que você fazia questão, mesmo sendo super sacrificante, vamos dizer assim, né? Viajar 20 horas, um estado muito longe. Ir de caminhão não deve ser confortável a viagem. Nem um pouco. Você faz questão de ir por essa questão. Por que você acompanhava? Qual a certeza que você queria ter? Que o serviço seria entregue bem feito, né? Pro cliente, né? Que o cliente teve uma confiança muito grande em mim também, né? É, contratar um prestador do interior de São Paulo, né? Muitas pessoas hoje sofrem com isso, né? Com uma arsenal em questão de confiança. Ter certeza de que o profissional vai entregar o móvel dele. É um segmento que tem muito problema, né? Sim. Quanto a prazo e entrega. Muito prazo e entrega. Às vezes vende e não entrega, deixa faltando coisas, entendeu? Não volta a terminar, né? Não volta a terminar. É, realmente. E o cliente fez um valor bem justificativo e confiou em mim e pagou a vista pra mim, entendeu? Antes de receber o produto. Antes de receber, né? Na assinatura do contrato pagou o valor total pra mim. Então, tipo, eu fiquei sempre com isso na minha cabeça. Se não, ele confia em mim e eu não posso decepcionar ele nisso. E isso eu acho que é uma característica fundamental pra quem pretende empreender, né? Sim. Responsabilidade com o cliente. E honestidade, né? Honestidade. Honestidade. Muito bacana. Você tem um sistema específico pra solucionar problema quando surge? Seja na produção, seja pra fechar um pedido. Como é que você geralmente reage? Porque o medo é natural do ser humano. Sim. O fracasso também, porque a gente sabe que não pode ganhar todas, né? Em todos os orçamentos você vai conseguir ganhar. A gente tá aí no mercado e sabe disso, né? Sim. Como é que você lida com isso? A frustração de não fechar serviço, de às vezes alguma coisa der errado e... É a minha esposa que me apoia. Fala, não fica nervoso, né? Vamos resolver o problema e se encaixar no que precisa. Então tem um setor específico que segura a ponta lá. O apoio, isso. Muito bacana, isso é legal. A gente saber que sozinho, às vezes, não consegue, né? Pode ir mais rápido, mas acompanhado vai mais longe. Isso é muito legal. Vem mais. E dentro da empresa hoje, que função específica você desempenha? Eu cuido da parte mais de venda, de atender o cliente. Legal. Hoje. Por mais que eu goste de estar ali na produção, que eu goste de fabricar, né? Mas a gente sabe, numa proporção que a empresa cresce, a gente não pode ficar só lá, entendeu? O comercial é muito importante. Isso é o mais importante, na verdade, né? Você conseguir trazer o serviço pra dentro da empresa, né? Se não tiver venda, não vai ter produção. Não adianta ter indicação, sendo que o cliente venha até mim, eu não consigo dar a atenção necessária a ele, entendeu? Ele me perguntar uma coisa, eu não responder, entendeu? E eu estar lá produzindo. Então hoje eu entendo isso, que a parte da venda é muito importante de eu fazer. E com isso eu tenho os colaboradores que, né, capixote, que cuidam do restante pra mim, que eu confio de olhos fechados. E aí ali você tem o pessoal que fica no administrativo, tem financeiro, tem parte de produção, como que é? Sim, eu tenho a projetista, né, que elabora os projetos pros clientes. É tudo personalizado. Isso. O cliente manda a planta e a gente elabora o projeto pra ele se sentir como se fosse na casa dele. Então na apresentação ele já consegue saber como ele vai ficar. Sim, exatamente como vai ficar na casa dele. Muito legal. Aí tem o financeiro, né, que é minha esposa, que tá comigo até hoje, que cuida toda essa parte de documentação, de nota. Essa parte mais burocrática é tudo ela, que cuida pra mim. Uma pessoa da sua extrema confiança. Sim, com certeza. E eu, parte de vendas, né, atender o cliente, é passar o serviço, né, pro encarregado, né, pra ele distribuir o serviço para os outros colaboradores. E essa parte de passar o serviço pro seu encarregado, como que você faz geralmente? Eu tenho um processo, depois que o cliente fecha o serviço, a gente vai até a casa do cliente, isso aí eu que faço também. Eu tiro a medida final pra fabricação, né, aí eu cato o projeto com as medições finais e levo até ele e explico pra ele como que eu quero que seja feito. Sim. Como que eu quero que represente esse projeto, que foi o que eu vendi pro cliente, na verdade. Aí vai ter uma linguagem mais técnica, né? Isso, isso, questão de medição, onde vai ser tanto, 45 graus, essas coisas. Nós vamos agora pra um rádio intervalo e a gente já volta pra terminar de entender esse processo de produção. Estamos apresentando Empresários em Destaque. Na hora de fazer suas compras do dia, da semana e do mês, escolha sempre o Supermercado Balã. Tudo em gêneros alimentícios, TGN, limpeza e utilidades domésticas. Dona de casa sabe que economizar e comprar mais barato é no Supermercado Balã. Aqui você enche o carrinho sem esvaziar o bolso. E atenção, de terça a quinta tem um hortifruti do Balã Supermercados. Peça pelo WhatsApp 997-6247-24. Balã Supermercado, Rua Floriano Peixoto, 855, no centro de Santa Bárbara. Supermercado Balã, presente no seu dia a dia. Qualidade sempre, hoje e amanhã, no Supermercado Balã. Da prazer e alegria, tomar esportivo todo dia. Esportivo faz bem, bem na minha mesa e na sua também. O refrigerante do prazer, o refrigerante dos amigos. Vem comigo também, refrigerante esportivo. Têxtil Canatiba, o jeans do momento. Sinônimo de inovação e sustentabilidade. Fabricado com qualidade e tecnologia. Voltamos a apresentar Empresários em Destaque. Olá pessoal, a gente está aqui de volta. Hoje nós estamos aqui com o Rodrigo Silva Emílio. Ele é proprietário de uma marcelaria e está contando para a gente sobre o processo produtivo dos móveis. Rodrigo, continuando então, você estava me contando a parte técnica. Você fechou o projeto, assinou o contrato. Então, você vai lá e pega o seu... O projeto e faça a medida final do serviço. Primeiro a gente faz a medição só para o projeto. Só para o cliente entender. De como vai ficar o ambiente. Depois vem a medida para a produção. São coisas diferentes. A medida final que não pode ter nada de erro. Senão não encaixa, porque é personalizado. Isso, que é o tamanho que realmente vai ficar lá no ambiente preciso, entendeu? E fazendo isso, aí o encarregado faz o plano de corte. Isso é uma parte das peças, né? É um marceneiro profissional. E faz o plano de corte e passa para a parte de corte cortar todas as peças necessárias para montar. Que seja uma cozinha, um guarda-roupa ou um home de sala. Nessa etapa também, acredito que não possa ter erro até por custo, né? Para não perder material e tudo mais. Custo do material hoje, né? Quem acompanha sabe que subiu muito, né? Você acha que teve reflexo da pandemia nisso? Sim, muito. Subiu praticamente 200%. 200% a matéria-prima? Subiu muito, muito, muito. Porque a base do seu trabalho, a matéria-prima, a base é o MDF? É o MDF. 200% de aumento? Sim, subiu muito. E essa colocação me abre margem para perguntar o seguinte. Como que os clientes chegam até você? Por exemplo, com o aumento no custo fixo da principal matéria-prima de 200%, como é que você continua faturando, vendendo? Como que você mantém? Tendo diferencial, né? Para quem, tipo, apartamento já é muito difícil. Antes, todas as pessoas tinham que fazer apartamento inteiro para conseguir mudar. Hoje, tem gente que segura por conta do preço que ficou os móveis. Às vezes, faz o necessário. Por exemplo, a cozinha, que não tem muito que fugir em um apartamento. Faz a cozinha. Mais médio, alto, padrão, que foca mais em fazer os móveis. Mas, nisso, a gente tem um diferencial, né? De marcenarias, né? Tipo, concorrência, que faz o móvel mais reduzido em questão de valores. Para baixar o valor, certo? E isso prejudica a qualidade? Sim. Questão de acabamento, né? Forma de ser feito que acaba encarecendo um pouco o móvel, entendeu? Às vezes, o tamponamento faz fino, ou às vezes, nem faz um tamponamento no móvel. Entendi. Entendeu? Parte de acabamento mesmo, então. Parte de acabamento que acaba encarecendo um pouco. Hoje, a gente tem um padrão que a gente trabalha, né? Que é o tamponamento de 30 milímetros, cantos em 45 graus. Que é um diferencial que a gente procura sempre fazer para todos os clientes. Independente... Se for um apartamentinho... Isso. Por exemplo, um MRV, ou se for uma casa num condomínio. Se o acabamento é o mesmo. É o mesmo. Isso é muito bacana. Pelo que você me colocou, o que eu consegui entender? Porque antes tinha muito apartamento e todo mundo fechava, porque apartamento tem uma limitação de espaço, precisava planejar para utilizar ali o espaço e a convivência da família, né? É o máximo de aproveitamento, né? E hoje isso está mais lento. A pessoa está fechando um colômetro cada vez. Isso. E para não cair a venda, você comentou comigo que a maioria dos seus clientes, 90%, é indicação. É indicação. E como que acontece isso? Como que você chegou nesse ponto? Do primeiro cliente que te ligou e fechou um negócio sem ter mercenaria, e como que você está dois anos e meio depois mantendo esses clientes em indicação? E como é indicação, o leque vai se abrindo, né? Tipo, uma pessoa pode falar para duas, três, e essas três pode falar para seis pessoas. Então, o leque vai abrindo e dessa forma a firma vai crescendo também. Entendi. Para conseguir atender nessa demanda de indicações que a gente tem. E você continua no mesmo salão que você começou? Não. Já ampliou? Ampliei. Comecei num salão de 144 metros quadrados, né? E foi ficando apertado. Os funcionários foram aumentando, os colaboradores foram crescendo. Sim. E começou não tendo onde, mas eu gostava de produzir a casa inteira para fazer a instalação. Eu estava tendo que produzir um ambiente e instalar, o outro ambiente e instalar. Isso estava fazendo eu perder tempo. E acho que até dinheiro também, né? Sim. Porque se dedica um tempo, tem que demandar uma equipe para fazer uma parte que dá para fazer tudo, né? Isso. Não estava interessante. Isso. E para fazer um estoque de material, não tinha espaço também, entendeu? Tinha que ir com o pano fracionado. Eu não conseguia ter um desconto na hora da compra por comprar no montante, entendeu? Entendi. E aí você foi para onde? Aí a gente mudou para um galpão, além do Distrito Industrial de Santa Bárbara, que hoje ele tem 500 metros quadrados, né? Então praticamente triplicou. Triplicou o tamanho. Muito legal. Muito bacana. Então em dois anos e meio, 140 metros você já está em 500 metros e o espaço hoje está sendo suficiente e você já pensa em ampliar? Está o suficiente, mas está totalmente bem ocupado ali. Não tem, então muito mais para onde crescer. Não. Para mim hoje eu acho que está bom, né? Está tudo bem localizado, a posição da marcenaria, a forma de produção ali está bem legal. Consegue atender bem a gente, sim. Entendi. Agora para a gente já estar caminhando para o final da nossa entrevista, assim, eu queria que você deixasse para o nosso espectador uma mensagem de, vamos dizer, como você conseguiu chegar até aí, dois anos e meio, seu negócio triplicou de tamanho. Pelo que eu entendi, você não investe em outras técnicas de venda, você ainda continua conseguindo manter o faturamento pela boca a boca, que é um marketing muito caro que a gente fala, né? Você tem que entregar excelência para ter uma indicação e uma mensagem positiva para aquela pessoa que está ali com medo de começar. Que dica você deixaria para ela? Se tiver um sonho, eu não desisti. Focar, por mais que eu não tinha muito para onde, por mais que seja um sonho meu ter marcenaria, que aquilo lá, para mim, sempre sonhei com o que eu tenho hoje, entendeu? Eu tenho uma produção legal, bastante colaboradores trabalhando, aquela, você olhar e se sentir gratificado. Então, eu não desisti do sonho, né? Sempre procurar evoluir em conhecimento, em dedicação e correr atrás. Se atualizar, manter a atualização aí. Acho que até junto aos fornecedores e tudo mais, né? A gente recebe muito material do que está vindo por aí, né? De tendência. Eu sempre falo que se fizer tudo certo, ser honesto, não fazer nada para enganar ninguém, não tem como dar errado. Muito bom. Você sinta essa palavra várias vezes e está de parabéns. Acho que passar isso para o seu cliente, essa questão de honestidade, integridade, moral, é uma coisa que a sociedade está perdendo aos poucos, né? E a gente ter essa confiança na hora de fechar um negócio é muito importante. Eu deixo aqui minha admiração. Já que a sua marcenaria trabalhou lá no Rio Grande do Sul, trabalhou aqui no Centro Médico de Campinas, eu quero saber, quero contar também para quem acompanha a gente onde é que ela fica. Quem precisar aí de imóveis planejados, onde pode te encontrar? A gente fica localizado na Rua Luiz Suzigan, 344, Cidade Industrial, Santa Bárbara do Oeste. Próximo é o Atacadão ali. Ah, perto do Atacadão. Isso. Bom, esse foi a nossa primeira entrevista. É com muita alegria que eu trouxe o Rodrigo aqui compartilhar essa história de vida bonita com a gente, né? E essa mensagem final que ele deixa é muito interessante porque acreditar no seu sonho é tudo. Você é o material mais valioso que você tem, né? Vocês vão conseguir ter acesso aí ao endereço dele, telefone de contato, acho que também é um arroba nas redes sociais. E eu só posso agradecer a vocês pela companhia até agora. Um super beijo e até semana que vem. E aí Legenda Adriana Zanotto